Da série Maria Contando Histórias de Eugênio Maria Gomes, as melhores amigas da menina da perna engessada. Era uma vez uma menina muito bonita chamada Ana Cecília. Assim como muitas outras meninas da escola, ela gostava de futebol. Sim, futebol, a mais popular modalidade de esporte do planeta. O futebol moderno, com as regras que ainda se aplicam ao esporte na atualidade, nasceu na Inglaterra, no século XIX, e se espalhou pelo mundo. No Brasil, este esporte chegou duas décadas depois de ser criado e ganhou logo a simpatia da população. O Brasil é conhecido como o país do futebol, sendo o maior campeão mundial desta modalidade. Certo dia, durante o recreio, Ana Cecília e seus amigos foram jogar futebol. Em um dado momento, Luca chutou a bola para marcar um gol. Mas que azar! A bola acertou a canela de Ana Cecília. Ana Cecília estava sentindo muita dor. A garota tinha muitas amigas. Ana Laura imediatamente ajudou a sua amiga, levando-a até a secretaria da escola. Na secretaria, ela foi atendida e contou também com a ajuda de um coleguinha chamado Felipe, que ficou segurando gelo sobre a canela da Ana Cecília, enquanto ela esperava os pais chegarem. Clarice, prima de Ana Cecília, espalhou a notícia para os amigos e rapidinho chegou Marina, que dispensou todo mundo e ficou tomando conta da amiga. Não demorou muito tempo e chegaram também Mariana, Vitória, Daniela, Duda, Laura Viana, Alissa e Laura Ferreira, todas preocupadas e querendo ajudar. Ana Cecília foi levada ao hospital e lá ficou sabendo que havia fraturado a perna. Quando voltou à escola, estava com a perna engessada. O gesso tem muitas utilidades, inclusive para fazer moldes, rebaixamento de teto e até artesanato. Também é muito usado para imobilizar parte do corpo humano que sofrem fraturas. Ana Cecília, com a perna engessada, continuou a receber o carinho e a ajuda de suas amigas. Na escola, todos comentavam como essas meninas são solidárias. Que coisa mais bonita de se ver. Elas foram tão amigas de Ana Cecília naquele momento que inspiraram esta história. As melhores amigas da menina da perna engessada. E continuam amigas e felizes. Tenho certeza de que serão para sempre. Legenda Adriana Zanotto